Só que gente, eu confeto pra vocês que eu entrei profundo na vibe dessa foto Porque tipo assim, esse negócio dá uma brisa tão boa Mentira! Eita galera, tudo bem com vocês? Que isso? Por que a câmera tá se mexendo? Por que a câmera tá na minha mão? É porque hoje eu vim mostrar pra vocês o meu lado blogueirinha Que vocês ainda não conhecem Talvez fosse melhor não conhecer mesmo Porque eu acho que não leva jeito pra coisa Inclusive, essa câmera tá pesada pra ficar segurando Eu vou apoiar aqui na cadeira pra ter mais umas... Meu sovaco tá aparecendo, deixa quieta Vou segurar ela aqui mesmo Mas enfim, eu só queria dizer que eu não estava planejando fazer esse vídeo Mas aí simplesmente algumas pessoas comentaram pra mim fazer esse imitando fotos Tumblr E foram os comentários mais curtidos da face da terra A menina comentou lá assim Néreda, faz imitando fotos Tumblr? Quem concorda dá up pra ela ver Up pra quem não sabe, é qualquer coisa relacionada a estar nas alturas, acima, se elevar Daí o pessoal deu tanto up nos comentários que eu fui subindo, subindo, subindo Cheguei lá em cima, véi Encontrei com o Jesus e falei Ó, o seguinte, o pessoal tá querendo que eu faça foto Tumblr Jesus falou assim, querida, só vai, entendeu? Eu falei, beleza Só que o meu vídeo vai ser diferente de todas essas blogueirinhas por aí Porque eu vou mostrar pra vocês como que se tira foto Tumblr de forma rápida e prática Sem precisar de ajuda da amiga Porque aqui é autossuficiência, entendeu? É eu comigo mesma e xablau Então se você quer aprender, vem comigo meninas Nossa, como eu tô blogueirinha, você é louco Bom gente, voltei Como eu falei pra vocês que tudo isso é de forma rápida e prática Caramba, o casaco caiu A primeira foto que eu vou imitar é essa que tá aparecendo aí na tela A menina tá com o cabelo cacheado aí, né? Que eu já peguei cacheado pra facilitar o serviço Tá segurando tipo assim, com uma cara de psicopata O único problema é que o casaco que eu arranjei aqui é só esse, entendeu? Ele é todo preto, tem uns bangues azul aqui, mas não tem importância A gente esconde na foto Só que ele não tem essas letras brancas aí na frente Eu acho que vai ficar estranho Só que eu não sei o que eu faço Porque tipo assim, sei lá, que eu pego um pano meio branco Tipo... Hum... Já sei o que eu vou fazer, gente Já sei, já sei Vai dar tudo certo, relaxa Tem um canetão aqui Espera um pouquinho aí, gente Pronto, já pus o casaco Já improvisei aqui também Agora a gente vai pegar E vai Fazer essa foto tamber de forma rápida e prática Nunca se esqueçam disso É só pôr aqui atrás do papel Colar aqui Pronto Fechou com 10, agora vamos pra foto Bom, então a partir de agora o procedimento é simples, entendeu? A gente percebeu que ela jogou o cabelo pra um lado Aí beleza, depois que ela jogou o cabelo pro lado Ela foi arrumar esse outro lado aqui que tava estranho Só que ela esqueceu que o cabelo dela era uma maçaroca E roscou o dedo sem querer Foi então que ela fez essa cara de levemente assustada Tipo... Pô, meu Deus, meu cabelo tá preso E bem na hora alguém foi lá e tirou uma foto e ficou assim Bom, gente, a próxima foto que eu vou imitar É essa que tá aparecendo aí na tela de vocês Já tô aqui com o meu look pronto, entendeu? Confesso que eu não tinha nenhuma saia preta Então eu fiz um improviso com uma blusa minha aqui Para de rir, senão você vai pro inferno mais cedo Onde a civil julgar pobreza alheia é eu, hein? Quem pode me julgar é só Deus Essa foto, porque tipo assim Esse negócio dá uma brisa tão boa Mentira! É um modificador de air E é esse lindinho aí que nós vamos usar Pra fazer a nossa foto agora Bom, gente, posicionei esse celular aqui O modificador aqui vai ficar soprando a fumacinha, entendeu? Eu vou fazer a pose, vou tirar a foto e tudo vai fluir Ah, é? Tá faltando o beck Gente, cadê meu beck? Cadê meu beck? Perdi meu beck, onde está meu beck? Cadê meu beck, gente? Onde está meu beck? Where is my beck? Cadê o meu beck? Será que eu esqueci meu beck no quarto? Achei o beck Vou ligar aqui o beck Pra sair a fumacinha Esse aqui é tudo rápido e prático, entendeu? Você só pega, nem faz muita coisa Vê como é que a menina tá aqui, né? Ela tá meio de lado assim E ela tá segurando o beck suavemente Tipo assim, só maconhada, mas tudo bem Ô, mano, eu esqueci da pulseira, velho Achei uma, agora vai Vamos ver se essa foto vai dar certo Não sei se ser feita aqui da fumacinha vai dar certo Mas vamos tentar E xabal Bom, gente, como eu já esperava Essa ideia não deu muito certo, né? Ficou um verdadeiro cocô Mas tudo bem, beleza O importante é o quê? Ser rápido e prático Então vamos lá pra próxima foto do Tumblr Eu acho que a próxima foto vai ser mais tranquila de gravar, né? Porque como vocês estão vendo aí É uma foto mais natural, sim Uma coisa mais tranquila de se tirar, né? Graças a Deus a guri tem um cabelo um pouco parecido com o meu Mas uma versão mais hidratada É claro que ela também não é provida dessa grande pista de poucos Que é a minha testa aqui Mas tudo bem Tando um pouco parecida é ótimo Achei um blusinho aqui mais ou menos parecido Uma parte de baixo mais ou menos parecida Aqui o cenário branco Essa bandinha da miséria Aqui eu sinto que eu coloco essa planta aqui, gente Como vocês usam desse negócio pra ficar juntando um fresco pro nunca Ah, gente, eu tô olhando aqui Parece que ela tá usando um delineador Então como a gente tem que ficar 100% igual Eu vou passar aqui também Não vou nem no espelho Que eu não tô com paciência É que eu sou profissional, entendeu? Eu vou passar aqui olhando no vídeo mesmo Acho que bota mais um pouquinho aqui na pontinha, né? Acho que tá bem puxadinho dela Eita, pega Já deu uma cagada aqui Mas não tem portanto só dar uma arrumada Bom, acho que ela deu uma passada mais pra cima aqui, né? Vamos ver se ficou bom Tá ótimo, tá ótimo Importante fazer uma foto do Tumblr rápida e prática Então vamos lá, sem mais enrolação, bora Bom, o segredo pra fazer essa foto aqui é super simples Vocês já sacaram qual é dessa foto aqui? Vocês já sacaram qual que é dela, né? Não é possível Tudo aconteceu aqui de forma bem natural, entendeu? Ela tava no estúdio de foto, né? Pronto pra tirar foto E de repente ela sentiu uma dor e aí paralisou Aí o pessoal percebeu que ela fez um gesto estranho Com uma cara estranha e perguntaram o que aconteceu Aí ela falou assim É que eu tô com uma dor aqui Aí perguntaram de novo Mas dor na onde? E aí bem na hora que o fotógrafo baixou pra tirar foto dela Ela respondeu de forma bem elegante No cu Bom, meninas, e a foto ficou assim Então ficou bem parecida Por quê? Porque a gente fez aquela pré-leitura mental Do que estava se passando na mente da menina naquela hora, entendeu? Isso é muito importante antes de tirar uma foto Não é só simplesmente ir lá e tirar Você tem que entender todo o contexto histórico Que está se passando na mente daquela pessoa Se você não faz a leitura mental da pessoa ou da foto A foto vai dar errado, entendeu? É consequência Na primeira foto a gente viu que alguém ia tirar a foto da menina Aí ela foi arrumar o cabelo do outro lado E enroscou, ficou assustada Fez uma cara de psicopata E bem na hora a foto foi tirada Como a gente já tinha prescrevido isso Deu certo a foto Já na segunda a gente esqueceu, né? De analisar o contexto histórico da foto Aconteceu o quê? Deu errado Na terceira a gente já tinha descoberto E quando a menina foi tirar a foto Ela ficou com uma leve dor no cusis Então deu certo? Então essa é a dica que mais nenhuma blogueirinha deu pra vocês Então o que eu acho que vocês precisam fazer? Deixa o like? Tem que deixar o like? Bom, então a próxima foto é essa aí que vocês estão vendo Então a gente vai fazer a análise dela agora Vamos ver Ah, óbvio, óbvio Vocês perceberam também? Não, porque tipo assim tá na cara Vendo essa foto claramente a gente observa que A menina em bairro o dia estava viajando com seus pais E de repente ela ficou com vontade de fazer o número 2 Mas é claro que vocês sabem que no meio da estrada não tem banheiro Então ela foi numa moita fazer cocô E como ela não tinha nada pra fazer Ela começou a mexer no celular E sem querer abriu a câmera frontal E foi nessa hora que ela parou e observou Falou, cara, como eu fico linda nessa posição Então ela chegou em casa A primeira coisa que ela fez Foi abaixar na posição do cocô e tirar essa foto E é isso que a gente vai fazer agora Já tá tudo preparado Nós estamos aqui com o nosso espelho Só que gente, como vocês perceberam O cabelo da menina na foto ele é bem armadão Só que o meu ele não é muito armado assim igual o dela Mas não tem importância Porque eu tenho aqui comigo a solução Que vai dar aquele aspecto mais armado pro cabelo, sabe? Então já vou aqui resolver o problema De forma rápida e prática, claro Sem esquecer disso Um, dois, três, let's go Já acabei, meninas Vamos ver então como é que ficou Nossa, que legal Ai, que tudo Deu super certo, gente Olha, eu falei pra vocês que eu consigo resolver tudo, né? Olha isso Deu super certo Ai, que orgulho Agora que o problema tá resolvido Eu vou posicionar a câmera aqui pra vocês acompanharem o processo da foto E vou tentar transferir a imagem pro meu celular Bom, gente Tô aqui então preparadíssimo pra tirar a foto, né? Fiz que vocês não perceberam que a minha blusa tá do avesso Porque eu não tinha uma blusa branca Mas tudo bem Não sou obrigada também Então vamos logo fazer a posição do cocô e tirar essa foto Porque aqui é de forma rápida e prática Nossa O negócio faz efeito mesmo, hein? Será que se eu repetir essa e não acontece de novo? Vamos ver Ixi É instantâneo, gente Olha só Nossa É instantâneo, ó Nossa, que doideira, hein? Mas beleza, vamos continuar Basicamente, a menina põe uma perna aqui na frente Pela atrás Que bosta Minha perna tá doendo Ela é canhota, né? E ela foi inventada de tirar foto Com a mão esquerda Gente, minha mão tá tremendo, gente Eu não consigo tirar foto com a mão esquerda, véi É impossível Que guri doente Ai, minha perna tá queimando Ai Isso é mais difícil do que eu pensava, Deus Bom, gente Então a última foto ficou assim A intenção era sair zoada Mas ela acabou ficando legalzinha até Quem sabe eu posto lá no Instagram Porque apesar de ter sido tudo rápido e prático É claro que esse foi o nosso lema desde o começo do vídeo Deu um trabalho do caramba pra fazer Então se você gostou, já deixa muito gostei Gente, é sério Olha a situação do meu cabelo, entendeu? Olha isso daqui Foi tudo por vocês E já aproveita e me segue também lá no Instagram Que é esse que está aparecendo aqui do lado Tudo que é referente ao canal Eu falo com vocês por lá antes Converso, faço live Mostro o meu dia a dia Lá vocês vão ficar bem mais perto de mim Então bora lá E é isso aí, gente Deixa o like, sério Tá bom? Então um beijo pra vocês, seus lindos E eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!